Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, para isso você está dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, de exame de suficiência, resolvidas passo a passo, para você estar estudando e estar se dando bem na carreira de contador. No caso de hoje, vamos estar resolvendo a questão número 8, que é lá na primeira prova do ano de 2012, prova de bacharel. O assunto é EDRE, demonstração do resultado do exercício. Essa demonstração é bem básica, mas que está caindo sempre e complicando as nossas vidas. Mas agora a gente vai estar resolvendo ela juntos para estar ficando craque no assunto. Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda por R$ 5.000. Neste valor, estão incluídos impostos recuperáveis no valor de R$ 600. No mesmo período, a totalidade das mercadorias adquiridas foi vendida por R$ 8.000. Sobre o valor da venda, incidiram impostos no montante de R$ 1.732, embutidos no preço de venda. A comissão devida aos vendedores, no valor de R$ 80,00, também foi registrada no período. Na demonstração do resultado do período, a DRE, o lucro bruto é igual a... Aí temos quatro alternativas, como sempre, vai da letra A, letra D de dado. Temos que estar encontrando o lucro bruto da nossa DRE. Isso aqui é importante estar marcando que ele quer o lucro bruto, e não o lucro líquido, nem a receita líquida, enfim, é lucro bruto. Então, vamos estar resolvendo ela juntos. Para estar facilitando, eu coloquei aqui no Excel a resolução da questão. Temos aqui a resolução do lado direito, e do lado esquerdo está o enunciado. Então, qual foi o primeiro passo que a gente fez aqui? Foi pegar as informações do exercício e montar a nossa DREzinha sintética. Toda a nossa DRE, ela começa com receita bruta de vendas. Então, eu peguei aqui o valor de R$ 8.000, que o próprio enunciado te dá. Ele fala que a receita bruta de vendas foi R$ 8.000, e apenas copiamos. Os impostos, provavelmente a ICMS, enfim, imposto incidente sobre a venda, deu no valor de R$ 1.732, como o próprio enunciado também já deu essa informação, a gente apenas copiou. Então, a nossa receita líquida vai ser o quê? Vai ser R$ 8.000 da receita bruta de vendas, menos R$ 1.732 dos impostos. Chegamos aí ao valor de R$ 6.268. Mas não é isso que ele pergunta para a gente, ele quer saber o lucro bruto. Para estar encontrando lucro bruto, a gente deduz o CMV. O nosso CMV vai ser no valor de R$ 4.400. Aí você vai falar assim, mas por que R$ 4.400, sendo que o custo das mercadorias para revenda foi de R$ 5.000? É que aí você tem que tirar os impostos recuperáveis, no caso. Então, o nosso CMV vai ser o quê? Vai ser R$ 5.000, que foi o valor das mercadorias compradas para revenda, menos os impostos recuperáveis, no valor de R$ 600. Sendo assim, R$ 5.000 menos R$ 600, vamos chegar ao valor de R$ 4.400. Então, o nosso CMV vai ser de R$ 4.400. A gente deduz os impostos recuperáveis de R$ 600. Então, agora, R$ 6.268 da receita líquida, menos R$ 4.400 do nosso CMV, vamos chegar ao lucro bruto de R$ 1.868, que é justamente o que o enunciado pergunta para a gente. Ele pergunta qual é o valor do lucro bruto. é R$ 1.868, portanto, gabarito letra B, de bola. A questão já morreria aqui. Aí, eu continuei aqui fazendo a nossa DRE, para mostrar que tem algumas informações a mais que o enunciado dá para a gente, só para confundir. Por exemplo, ele colocou aqui o valor de R$ 80 de comissão devido aos vendedores. Isso aqui é uma despesa, não é custo. Toda despesa aparece depois do lucro bruto. Então, o lucro bruto menos as despesas, que no caso aqui é a comissão de R$ 80, chegaríamos ao lucro líquido ou lucro operacional de R$ 1.788. Eu coloquei aqui que isso aí seria uma pegadinha, pois temos aqui a resposta na letra A de R$ 1.788. Então, se você colocar essa despesa aqui de comissão de R$ 80, você chegaria na resposta da letra A e provavelmente cairia nessa pegadinha, marcando a letra A, quando na verdade ele pergunta o lucro bruto, que é R$ 1.868, sem as comissões. Portanto, é gabarito letra B. Então, tem que tomar cuidado aí com essas pegadinhas do exame de suficiência. Ele dá informações a mais pra gente, só pra confundir, e aí a gente cai nela, né? Meio... Tamo ali na pressão, correria na prova, aquela pressão psicológica absurda. E um detalhezinho B, se a gente perde uma questão fácil como essa. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês enviem um e-mail aí para o contabilidadetv, arrobaotmail.com, hoje está tendo o maior prazer aí em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link pra estar se inscrevendo no canal. Com apenas um clique aí, você tem acesso a várias questões comentadas. Aí eu vou fazer o upload na hora, já vai aparecer no seu e-mail que foi feito o upload. Você já vai estar sabendo certinho. Na hora, as informações aí, tudo que aparece de novidade no canal. Então é isso. Muito obrigado a quem assiste o vídeo. E até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!